Oi pessoal, hoje é uma sexta-feira à noite e eu e minha filha a gente veio dar uma volta aqui no shopping pra ver essa promoção da Black Friday que tá acontecendo aqui, então a gente veio dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa que vale a pena comprar. Tava cheio gente, muita gente comprando e eu comprei algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês. Aqui é a parte dos estacionamentos também, que tinha essas roupas pra vender e assim gente, ter promoção não quer dizer que tudo é barato. Algumas coisas aqui eu achei que não era tão barata a promoção, sabe? E sabe como é que é shopping, né? Tudo é mais caro, então a gente aproveita o que tá barato e o que não tá e compra o que precisa também, né? Oi pessoal, tudo bem gente? Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês As comprinhas que eu fui no shopping fazer Fui eu com a minha filha, batei perna lá e comprei umas coisinhas lá Com o dinheiro do YouTube, meu pagamento, tá? Era uma vontade minha comprar Essas louças aqui, ó Essa louça da Duralex É um aparelho de jantar 16 peças Então eu vou compartilhar com vocês Vou abrir também pra ver Porque eu não vi na hora, né? Olha Como é que ele é bonito Ah, isso aqui é uma Atravessinha eu vou usar como Pra sobremesa Então eu já vou tirar aqui E vocês vão ver comigo Olha só Vamos ver Como é que é a peça Aqui São os Veio quatro desse aqui Deixa eu ver Ó Veio quatro peças Quatro peças desse aqui E esse aqui, viu? Pratos rasos E ele é fosco Embaixo Em cima tem brilho Vamos tirar Pra guardar São três Quatro Olha São quatro pratos rasos também Olha São pratos fundos E pratos rasos Eu sempre quis ter esses pratos Pra fazer como mesa posta também Ó Tem branquinho Agora vamos ver Tem aqui Agora são os rasos Pronto Agora não tem mais nada Aqui na caixa Olha Embaixo ele é fosco Ele tem círculo aqui Legal, né? Eu só tenho dois pratos Desse raso Então eu quis comprar Mais dois Só que cada um Que era vinte reais Ele disse Ah, quer saber? Eu vou comprar já um Um kit, né? Um conjunto de De jantar Que sai mais Em conta Depois eu vou lavar Ó Quatro de cada Já tá completo E aqui É também Um conjunto de seis copos Eu achei bonito E também Tava na promoção Esse copo Lá Tudo na van Tava lotada A loja Olha Que bonito Por vinte e um reais Esse Jogo de copo Olha Ele é grosso É bem bonito Bem forte Valeu a pena Comprar Esse Jogo de copo Então a gente vai Custa comprar As coisas Eu deixo sempre Pra comprar assim Final de ano Eu Tem sempre Essas Promoções E eu quis Comprar também Essa Pote com tampa Hermético Hermético Sempre quis Comprar Um Mais Resistente Bem melhor Então eu comprei Só um Porque Cada um É caro Não é muito Barato Não Eu gostei Da tampa Porque ela Lacra Bem É um Lácte Bom Aqui diz Antes de Lavar Lavar Antes da Primeira Utilização Não Use Esponja Não Usar Em forno Convencional Sempre Que Levar Ao microondas Retire A tampa Não Então aqui São as Indicações De uso Bonitinho Né Tamanho Bom Também Ai Desse Lado Olha Que Prática Ele Lacra Muito Legal Esse aqui Se eu não Me engano Foi 35 reais Cada um É carinho Esse aqui Por isso Só comprei Um Dá vontade De comprar Bastante Mas Ele Ainda Não Tava Na promoção Aí Passei Lá Na Cosmético Também Já Comprei Essa Máscara De hidratação Da Salon Line Que eu Queria Muito Comprar E Cheirosa Olha Ela é Bem Consistente Também Tive 6 reais De desconto Nessa Loja Do shopping Aí Eu vou Sempre Comprar As coisas Porque Ele dá Desconto Essa Tinta De cabelo Também Eu já Queria Para mim Já Comprei Lá Também E Também Na Na Van Comprei Esse Conjunto Aqui Um Vem Grátis A Minha Filha Que Ajudou A Escolher Isso Aqui Então Eu Quero Descartar Os Meus Vés Que Eu Tenho Ali Que Estão Tudo Sem Tapa Então Agora Já Aproveitei Comprar Aquele Ali E Esses Aqui Também Vem Bastante Deixa Vem Quanto É Que Vem Quatro Não Vem Três Eu Gosto De Transparente Que Dá Para Ver O Que Tem Dentro Eu Comprei Uns Ali Que Era Colorido Assim Mas Não Gostei Sabe Que A Gente Tem Que Sempre Abrir A Tampa Pra Ver Que Tem Dentro Olha Coloca Assim Puxa Por Aqui Ó Gostei Colorido Ver Se Ele Lacra Bem Ele Fecha Bem Tem Lado Certo Lado Certo Para Fechar Senão Ele Não Fecha Bem Listo Gostei Disso Aqui Também E Por Última Essa Daqui Olha Eu Fiz Muito Comprar Essa Assadeira Também Porque Ela Assa Bolo Pão E Frango Olha Só Que Legal Gente 100 Reais Na Havan Ah E Tinha As Mais Baratas Mas A Gente Sabe Né As Mais Baratas Não Satisfaz A Gente Tem Que Ser Uma Coisinha Melhor Que Já Mais Sútil Eu Tava Precisando De Forma Já Fiz O Vídeo Aqui No Canal Que Eu Mostrei A Minha Forma Velha De Guerra Tinha Faz Tempo E Precisava Ser Trocada Então Agora Eu Comprei Essa Que Dá Pra Assar Frango Olha Só Ela Vem Essa Gradezinha Dentro Pra Colocar Aqui E Assar O Frango Aqui Em Cima E Quando Quiser Assar Bolo Olha Ela Legal Interessante Ela É Cem Reais Mas Dá Pra Fazer Várias Coisas Com Ela E É O Tempo Dela De Durar Mais Dura Mais Tempo Né O Aderente Empresa Fornecedor Importação Exportação Mais Aderência Ó Menos Aderente Tem Lá Vou Testar Ainda Parece Cê Boa Tem Que Ler Bem Isso Aqui Embaixo Eu Gosto De Ler Ah Que Diz Que É Origem Da China Importado E Distribuído Por CNBJ Da China Aqui Tem Outro Endereço Tá Legal Então é Isso Gente Queria compartilhar com vocês As minhas comprinhas Eu e minha filha A gente foi bater perna no shopping Né Pra mostrar Da Black Guy Lá Pra gente Tarada Que a loucura A gente fez Um lanche Lá E eu aproveitei Comprar essas coisinhas Pessoal Pra encerrar o vídeo Aqui das comprinhas Eu quero mostrar pra vocês Outra compra Que eu fiz Também Essa aqui Ó Pra completar aqui Só faltam as xícaras Já tem o O jogo de jantar As embalagens Pra guardar Né A forma Pra fazer o bolo E essa frango Agora é só fazer É só cozinhar Né E agora também O jogo de Talher Que eu comprei Tá azul completo Da Tramontina Ainda Comprei tudo Coisa boa Quero compartilhar Com vocês Mostrar E Esse aqui Eu pedi no site Gente Mercado Livre De vez em quando Eu compro No Mercado Livre Algumas coisas Que me agradam Muitas coisas Que eu vejo Que dá pra comprar Aí eu compro E eu também fiz o pedido Na Shopee Não sei se vocês conhecem Esse site Na Shopee Eu comprei também Comecei a pesquisar Que agora também Estou vendendo Bastante coisa Na Shopee E o Mercado Livre Eu já conheço Faz tempo Né Então Aí eu resolvi Tudo grandão Tudo grandão Então Então Esse aqui Veio O tamanho Que eu quero Tamanho Certinho Ó São 36 peças Também Ó 36 peças Ó Faqueiro Ó É isso aqui Tá E aí Ele veio assim Ó Seis colheres Seis garfos E seis facas Então aqui tem cinco E aqui tem um de cada Então são seis E aqui é a mesma coisa Ó Veio esse aqui De sobremesa Olha aqui Que lindinho Esse garfo Nossa O design Muito bonito Ele não é leve Ele é um Não é aquela Aquele material ruim Sabe É bem bom mesmo E aí A colher de sobremesa Também Olha só Que legal Colher de sobremesa A média E a pequena De chá Olha Muito legal Eu gostei bastante É Dessa compra aqui Tá Eu até já avaliei É bom a gente avaliar Lá no mercado livre O vendedor É Falar sobre a qualidade Do produto Então Esse aqui Eu posto aqui No meu canal Também Pra quem estiver Procurando Quer comprar Esse aqui É bom Tá O valor Que eu paguei Foi 150 reais Com frete Deu 18 reais Pra São Catarina Eles cobraram frete Tá É As vezes As vezes Dá pra comprar frete Grátis Mas no caso Não deu Dependendo do valor Então Resumindo Saiu Um preço Razoável 150 reais Mais 18 Ali na van Ali na van Foi 200 reais 200 reais Menos peça Que eu olhei Então Aqui tem mais Quantidade E Só porque Ele é menor Do que aquele Aquele é um pouquinho Mais grosso Lá da van E maior Tá Mas ó Gostei Assim tá bom Tamanho tá bom Pra mim Então Essa Essa é a última comprinha Que eu comprei junto aqui Deixei pra mostrar pra vocês Tá Já abri agora Aí eu vou Tirar daqui Organizar na minha gaveta Que daí eu vou Separar Os meus talheres São tudo De Plástico Aqui Sabe Então As vezes A gente pega Pra mexer nas panelas E acaba queimando Estragando O Gilson usa Mexe na cozinha Também né Então agora Resolvi comprar Tudo assim De aço Nox Pra não ter Problema de queimar Então Fiz umas comprinhas Boas né Já me presenteei Já é meu presente De Natal Ainda quero Tem mais umas coisinhas Que eu ainda quero comprar Me presentear Porque a gente Trabalha tanto A gente merece né Então é isso gente Essa aqui é a última Ainda vem mais coisinhas Mildezes Que eu comprei Na Shopee E tá pra vir Só vai vir Início de dezembro Ainda demora Bastante Eu comprei Dia 18 de novembro O prazo Tá pra 14 de dezembro Quase um mês Então ainda vai demorar De repente Depois eu mostro Pra vocês Tá Então é isso É isso aí gente Vamos encerrar o vídeo Aqui Esquece de curtir o vídeo Tá bom Se gostou Beijos Tchau Tchau Tchau